Quero ver geral mexer a pelve Para lá, para cá, para lá, para cá Quero ver mexer, quero ver geral mexer a pelve Para lá, para cá, para lá, para cá Quero ver mexer, beija a boca que canta Todo corpo balança na dança, se lança É tanta elegância, é puro prazer Quando o corpo arrepia pela pele macia O calor irradia, magia, magia, muito prazer Quero ver geral mexer a pelve Para lá, para cá, para lá, para cá Quero ver mexer, quero ver geral mexer a pelve Para lá, para cá, para lá, para cá Quero ver mexer, quero ver geral mexer a pelve Para lá, para cá, para lá, para cá Quero ver mexer, quero ver geral mexer a pelve Quero ver através dele Quero ver